Oi, seja bem-vindo ao canal do Workshop, eu me chamo Zuma e hoje a gente vai fazer uma transformação da nossa pia aqui do trabalho com os produtos da OU que a gente tem aqui na Workshop. E aí, gostou da nossa transformação? Agora eu quero seu comentário, me fala a sua opinião, qual cor que você achou que ficou mais bonito? Eu vou deixar todos os links dos produtos na descrição do vídeo. Muito obrigado e em breve eu volto com mais transformações como essa.